O PT tem uma capilaridade muito grande. É um partido que em qualquer canto do Brasil e também do Estado de São Paulo você encontra. Às vezes não tem o diretório do PT, mas você vai encontrar os petistas lá defendendo o partido. Isso é uma coisa impressionante, o que o PT se tornou nesses 42 anos. Então, ele conseguiu realmente permear a sociedade brasileira. Você encontra petistas, lógico, em maior quantidade entre a população mais pobre, mas encontra na classe média e encontra nos ricos também. Então, tem uma grande penetração na população, esse modo de entender a sociedade brasileira do PT. E, segunda coisa, o PT é uma rocha. O PT é uma rocha. Uma rocha porque nós pegamos um maremoto violento, um furacão, e o PT se manteve. O PT se manteve unido. O PT não mudou de nome, não mudou de símbolo. Continuou defendendo o Lula. O Lula preso. O PT não deixou um único dia de defender o Lula. Ao contrário, foi lá para a frente da Polícia Federal, lá em Curitiba, e manteve um acampamento durante 580 dias. Fala, Bolsonaro! Fala, Bolsonaro! Fala, Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto